Olá Insiders, aqui quem fala é Clayton Luce, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um Insider Cash. E hoje nós vamos falar sobre um tema pós-pandemia, né? A gente já está chegando na reta final desse fim de pandemia, graças a Deus, a maioria das pessoas já tomaram pelo menos a sua primeira dose e nós estamos vendo o número de infecções e de hospitalizações caindo, então a gente já pode falar como será o cenário do pós-pandemia. Especialistas reforçam que líderes que não colocaram o bem-estar e a saúde mental dos seus liderados em primeiro lugar, tendem a sair perdendo, tanto para atrair quanto para reter novos talentos. Mas eu gostaria de deixar um questionamento aqui, será que realmente os líderes colocaram durante a pandemia o bem-estar e a saúde mental dos seus colaboradores em primeiro lugar? E para falar sobre esses e outros assuntos, e também nós temos aqui uma curiosidade sobre o nosso convidado, além de falar de liderança, nós também vamos bater um papo sobre o lado de radialista e ele também tem DRT. Então hoje a gente vai ter um pouquinho de aula sobre tudo isso. O nosso convidado se chama Fábio Zopelo, ele é diretor comercial da Mitsui Seguros. Ele tem mais de 26 anos de experiência na área do mercado segurador e mais de 16 anos em cargos de liderança. Fábio, seja muito bem-vindo ao Insidercast. Pô, Cleiton, eu que agradeço a oportunidade de a gente fazer esse bate-papo. Desejo aí bom dia, boa tarde ou boa noite para todos os insiders, para toda a audiência do grupo. E fico à disposição para a gente aprofundar nesses temas de grande importância, né, Cleiton? Ainda mais nesses dias aí. Exatamente, Flávio. A gente que agradece por você ter cedido um pouco do nosso tempo para bater um papo. E eu queria começar te perguntando, né, eu fiz a introdução do tema, eu falei um pouco sobre a perca de talentos e a retenção de talentos. Primeira pergunta é o seguinte, você realmente acredita que os líderes que não colocaram o bem-estar e a saúde mental dos seus liderados, em primeiro lugar, eles realmente podem perder esses talentos após a pandemia? E outra coisa, né, já para começar um pouquinho te conhecendo, eu queria saber também que você contasse um pouco sobre a sua paixão por liderança num mercado tão concorrido e tão apaixonante quanto o mercado segurador. E também que falasse, né, que eu já dei um spoiler lá no começo, mas falasse um pouquinho também da sua paixão pelo rádio. Poxa, legal. Então vamos dividir aí as perguntas, né. Em relação à primeira, né, Cleiton, quando a gente fala aí de bem-estar e saúde, essa parte emocional, acho que até, né, veio muito à tona isso agora nas Olimpíadas, né, a gente percebeu aí a questão do estresse dos atletas e o quanto isso afeta o desempenho. Então, quando você fala aí a questão da retenção, né, Cleiton, que é quando o funcionário realmente desiste e acaba buscando uma outra oportunidade, um outro emprego, eu vejo isso como um extremo, né, o colateral máximo aí dessa falta de cuidado. Só que, se a gente voltar um pouquinho no tempo, Cleiton, essa preocupação, né, ela sempre foi primordial e necessária, né. Por que eu digo isso? Ela sempre esteve atrelada ao resultado de performance, por exemplo, né. Então, quando você pega uma equipe, você percebe, puxa, o colaborador A está fazendo o dobro do B ou do C. Então, isso tem muito a ver nessa questão emocional, né, pelo menos na minha visão. Então, eu acho que essa preocupação, ela sempre existiu e ela sempre foi pertinente e muito importante. Talvez eu acho que a mudança agora, Cleiton, é no sentido de uma discussão mais ampla, né. Então, acho que isso veio muito à tona, né. Talvez isso fosse um tema, né, até quando a questão pessoal, quando a pessoa não está bem, né, alguma questão emocional, por exemplo, isso nunca foi discutido abertamente. Como você falou, aí, de 26 anos, acho que eu passei por diversos momentos, né, e essa questão também cultural e de tempos, isso vai mudando, né. Eu acho que agora, realmente, né, para o bem, né, tem essa discussão mais aprofundada e isso vem à tona de uma forma positiva, ao meu ver, né. Já em relação aí à questão da liderança, né, Cleiton, eu acho assim, né, eu percebo assim, questão de carreira, às vezes a pessoa pode mudar de função, ganhar, atribuir, deixar de fazer atividades ou ganhar novas atividades, mas eu acho que, realmente, aquele turning point, né, aquela virada de chave importante é quando você passa a ter a gestão de pessoas, né. Porque, ainda mais, você são os outros, né. Então, eu acho que, também, para o desenvolvimento profissional, não tem como você, né, você só vai alcançar aí degraus, né, de responsabilidades e de desafios e de desenvolvimento profissional pessoal quando você passa a gerir pessoas, né, isso seja em qualquer atividade, né, Cleiton. Pode ser nos seguros, na indústria, automotivo, enfim. Então, eu acho que isso sempre teve atrelado a um desejo de crescer, de sucesso, de desenvolvimento, de desenvolvimento e a gestão de pessoas, eu acho que é a base disso tudo, né. Busquei, também, nesse tempo aí, formar novos gestores, né, Cleiton. Eu acho que é uma função aí muito importante do gestor. E eu sempre reforço esse ponto, né, dessa questão da atenção e o cuidado de gerar essa chave, né, e esse começo, que, realmente, é muito difícil, né, o começo é muito difícil. Então, por exemplo, né, quando você tem que desligar um colaborador, um primeiro colaborador, a primeira demissão, é algo que te impacta e vai marcar a sua vida para sempre. Eu recordo, né, da primeira demissão que eu fiz até hoje, estávamos aí para mais de 20 anos e nunca vou esquecer. Então, realmente, é um grande desafio, né, traz uma grande recompensa no final, mas também acompanhado de uma grande responsabilidade. Afinal, não são só números, né, estamos lidando com pessoas, por trás das pessoas, famílias, vidas. Então, realmente, a gestão de pessoas, eu acho que é de pessoas, isso que eu acho que é a grande maravilha, né, da responsabilidade e recompensa, que andam do lado a lado. Sensacional. Realmente, né, se você quer ter sucesso na vida, você tem que... Cara, eu acho que o primeiro passo é realmente saber lidar com pessoas e liderá-las, né, saber desenvolver as pessoas. Eu acho que é inerente isso, né, todo líder que quer realmente se desenvolver, ele precisa fazer isso. Flávio, nós não estamos sozinhos aqui também, tá? Só para deixar claro aqui, nós temos duas pessoas maravilhosas. A primeira é a Bá Rodrigues, que eu gostaria de apresentar, e o Fábio Oliveira. Mas antes, e aí, Bá, tudo bem? Oi, Cleiton. Oi, Insiders. Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do InsiderCast, hoje com um amigo de microfone. Flávio também é radialista. Flávio, seja bem-vindo à nossa casa aqui, o InsiderCast. Bem-vindo aos Insiders. E temos ele também, que fugiu para Quitaúna. Fiquei sabendo de uma história aqui de bastidor. Será que é isso mesmo? Fugiu para Oz para não ser encontrado. E desde então, virou o garoto de Oz, o garoto de ouro. Flávio Oliveira, você está devendo alguma coisa? Você vai ter que vender esses ouros aí para pagar a sua turma aí, ó. Eu estou tendo jeito disso daí. Flávio, não se esconda em Oz que nós vamos te achar, hein. Conhecemos Oz ali. Não adianta se esconder em Oz. Eu estou aqui. O Flávio conhece todas as carrocinhas de cachorro quente. Eu estou escondido atrás de uma delas. E todos os corretores. que avolam nessa belíssima Oz, ó. Não adianta você se esconder, não. Oz virou gourmet. Agora tem o cachorro quente gourmet aqui. Bom, Flavinho, poxa, legal receber você aqui. Você é um amigo. Muito mais. Trabalhou junto muito tempo. Cara, considero você muito. É uma honra ter você aqui com a gente. Obrigado, Bá, pela introdução. Obrigado, Cleiton, pela apresentação inicial. E voltando ao tema aqui da nossa pauta, eu peguei uma pesquisa que mostra que 70% do engajamento de uma equipe é atribuída pela qualidade do líder. Uma outra pesquisa da Harvard Business Review ela fala o seguinte, que 65% dos funcionários disseram que aceitariam um corte no salário se seu superior fosse substituído por alguém melhor. Olha só a importância que você falou lá no começo. Eu queria saber de você, hoje a gente tem uma necessidade de ter uma liderança sofisticada, mais humana, com seus liderados e com si mesmo. Então, isso não só vale para quem você lidera, mas também pensando no topo de cima também. O que você acha sobre isso, Flavinho? Fábio, obrigado. Bom te rever, com certeza. Tivemos bons momentos ali. Apesar das dívidas. Espero que está em breve. Mas, Fábio, não, assim, importante, né? Acho que é um tema aí. Essa questão, acho que, da liderança mais humana, né, Fábio? Esses dados que você traz, a questão da importância do líder, retenção de funcionário, quanto atribui, com certeza, né, Fábio? Eu acho que, dependente aí, né, de você ser líder ou não, o impacto do seu chefe, né, como a gente chamava, e do líder agora, ele é muito forte, né, na questão de continuidade, né? Claro que há outros fatores na empresa que vão contribuir, né, e colaborar com isso, mas a questão do líder é em primeiro lugar, né? Isso também, né, Fábio, essa questão é mais humana, né? Como a gente falou também, a questão, né, da questão de saúde mental, que a gente falou há pouco, a gente está muito ligado, né? Só que isso também, Fábio, ele não é de agora. Talvez agora a gente soube definir e dê uma importância maior. Mas, é, eu percebo, né, Fábio, nessa minha trajetória, e eu tive excelentes líderes, né, que com certeza moldaram, né, o profissional que eu sou hoje, né, sou muito grato por isso. Tenho uma gratidão enorme, tá, Fábio, desde o início da minha carreira. Carrego essa gratidão comigo e sempre expressei também, né, sempre que possível. Mas eu acho que, assim, Fábio, o líder que já praticava isso, vamos colocar aí na década passada, vamos voltar uma década, né, para suar um pouco a questão de tempo, puxa, era o líder de sucesso, Fábio. Então, né, talvez a gente não definisse dessa forma, né, o líder de mais sucesso, que atingisse os melhores resultados, que tivesse a melhor retenção da equipe, questão de clima também, organizacional. Então, talvez, na ocasião, a gente não chamasse, né, o líder mais humano, mas ele era isso. Essa é a verdade, né. Só que agora, né, Fábio, o tempo mudou, né, as pessoas mudaram, a sociedade mudou, né, hoje a gente traz aí essa questão aí dos milênios, né, tem esse pessoal mais jovem que está começando agora, né, entrando no mercado de trabalho, que traz uma complexidade maior. Então, hoje, Fábio, aquela questão, né, do chefe, chefe-chefe puro, né, aquela questão que a gente tinha aí até um passado não tão muito distante, né, eu tive alguns chefes, né, nesse sentido. Isso cabe mais, né, Fábio? Então, assim, se antes era uma questão de desempenho, puramente uma diferenciação de desempenho, né, de alavancar melhores resultados, hoje é uma questão de sobrevivência do líder, Fábio, né, então, hoje, realmente, simplesmente, assim, não há aceitação, essa é a verdade, né, porque eu acho, ainda mais nesse momento de pandemia, né, Fábio, eu acho que a pressão subiu de uma forma, né, exponencial, pressão por resultados, né, a questão da pressão social também, né, o favor de se contaminar, a perda de parentes, por exemplo, né, a própria questão econômica, por que não, né, outro fator que eu acho que pressiona de uma forma muito forte, e aí que eu acho que entre o líder, né, Fábio, a gente tem que equilibrar tudo isso, né, então, você tem que equilibrar todos esses fatores externos, né, e ao mesmo tempo cobrar de alguma forma, porque você tem que, né, vamos colocar aqui no nosso mercado de seguros, né, nós temos cobranças, né, tem o acionista que quer resultado, que quer crescimento, a gente tem que seguir, a gente não pode pegar outro caminho, o caminho é esse, só que eu acho que a forma, a forma está na mão do líder, né, acho que o líder que obteve os melhores resultados é um líder que consegue equilibrar esses pratinhos, Fábio, e passar de uma forma suave, né, a gente falava muito a questão no passado, né, Fábio, e aquele até livro lá, O Monge Executivo, né, que era a história do líder servidor, né, eu vejo hoje, assim, a minha visão um pouquinho diferente, Fábio, eu acho que o líder ideal é o líder que entra em campo e joga junto, né, que não fica só na arquibancada, jogando amendoim, e apontando erros e falhas, né, ah, você errou aqui, ou aquele famoso engenheiro de obra pronta, né, puxa, você fez tudo errado desde o início, por que não avisou? Por que não ajudou? Por que não pegou na mão do colaborador e assumiu o risco também com ele? Vamos juntos, se errar, a gente erra junto, se acertar também, estamos juntos. Então, eu acho que esse líder que joga junto é o líder, né, que também envolve muito essa questão do líder humano que você falou, né, Fábio, eu acho que é uma das facetas do líder humano, é o líder que dá o apoio no dia a dia, que entra para jogar e ganha e perde junto com o colaborador. Eu acho que é aí que você cria o valor e a cibergia de time. Muito legal, você falou muito da questão de se colocar no lugar do colaborador, da questão da empatia, que a gente tem falado aqui muito no Insidercast. Você tem que pensar do jeito que o seu colaborador está pensando e se colocar no lugar dele, mesmo se ele tem um problema pessoal, no meio da pandemia, todo mundo ficou em casa, com a família, foi um período diferente para todos nós. Exato. E hoje, né, Fábio, eu tenho, né, puxa, sei lá, no caso da Mitsui ali, todas as filiais, na área comercial, eu tenho líderes, Fábio, em níveis distintos, né, eu tenho líder mais, mais tarimba, que já tem um tempo aí de gestão, eu tenho líder que está começando agora, né, mas invariavelmente, Fábio, eu acho que, assim, né, a pessoa quer olhar do lado e ver que o líder está com ela, né, puxa, qual que é o caminho, né, a gente fala-se muito isso, né, dessa questão do líder mostrar o caminho, né, não só cobrar. Então, eu acho que, e a questão que a pessoa aprende é essa questão de prática, né, Fábio? Então, é por isso que eu acho que, assim, né, de tudo que acho que o líder pode fazer, Fábio, né, no desafio do dia-a-dia, nas metas, etc., e até questões pessoais, né, é entrar e jogar junto, é dar essa segurança, né, eu acho que isso, assim, é até uma coisa simples, né, Fábio, mas é muito difícil de ser realizada, né, e quando a gente fala de gestão, é tudo isso, né, Fábio, a receita do bolo é uma receita simples, na verdade, né, talvez aí alguns líderes, assim como eu, tem até alguma dificuldade de explicar isso na teoria, né, mas a prática, para mim, é muito clara, né, e são pequenas ações, né, pequenas ações, é assim que eu acho que você passa e transmite a mensagem e amarra o time de alguma forma, né. Excelente, Flavinho, eu acho que vou chamar aqui a Bá Rodrigues para fazer a pergunta dela, e aí, Olá, Bá. Obrigada, Fá, e deixando claro, o Fá não está devendo nada, não, é pura brincadeira nossa, que isso vai quebrar o gelo, no começo do episódio, o Fá não está no Serasa, não está negativado, está limpíssimo, maravilhoso, né. Não cancele nosso CNPJ, por favor. O Fá não está procurando ele, não, pode ficar tranquilo. O Fá está lindo, aqui a gente só fala dos pombos, porque oz tem muito pombo, né, a única coisa que está suja é a calçada de oz, o nome do Fá está limpíssimo, pleno e maravilhoso, não tem nada demais, mas voltando ao assunto, voltando à seriedade, voltando ao quinto, a horta, não é mesmo? Flávio, agora voltando, então, aqui ao nosso tema principal sobre liderança, um dos grandes riscos que, e preocupações que o líder precisa ter são com os ataques cibernéticos, né, então, entender não só com o time todo, mas com as pessoas que compõem, né, os colaboradores, a alta liderança, como compor esse time de uma maneira que realmente fique prevenido e precavido diante desses ataques cibernéticos que a gente está vendo acontecer, inclusive nos jornais, né, a gente viu alguns casos como JBS, Net Shoes, inclusive o próprio STF, né, queria que você falasse um pouquinho para a gente como que um líder pode se precaver, né, antever esse ponto e conseguir tomar a melhor decisão. Oba! Não, que tema legal e atual, né, super atual. Assim, agora, tem um paradoxo aí que é o seguinte, né, toda essa ameaça, tudo isso que a gente está vivendo para o mercado de seguros trouxe algo bom que é o incremento de vendas do seguro ciber, né, justamente por tudo isso que você falou, toda essa ameaça, enfim, grandes empresas aí sofrendo ataque e tal, né, mas assim, trazendo um pouco aí para o papel do líder, né, eu acho que é um engajamento de toda a liderança das companhias, na verdade, né, das empresas, não tem fórmula mágica, né, porque, né, o hacker, ele vai se aprimorando cada vez mais, e aí, quando a gente fala de proteção de dados, né, não necessariamente é um ataque hacker, né, então, o que eu vejo? No Brasil, a gente está um pouquinho para trás, né, dessa questão de controles e governanças, né, agora, né, inclusive aí, a semana passada, passou a vigorar a LGTB, que eu acho que é um grande avanço, né, a lei geral de proteção de dados, eu acho que isso, né, com certeza traz uma série de benefícios e consequências e proteção ao consumidor, mas também para as empresas, né, de alguma forma, e o que eu vejo assim, né, até a interação, né, trabalhei já em algumas multinacionais e há uma preocupação muito forte com essa questão de segurança de informação, né, e ela passa, não somente quando a gente está logado aqui no computador, né, ou quando manda um e-mail, a preocupação é assim, puxa, estou no aeroporto logando no Wi-Fi que eu desconheço, né, estou num café, tomando um café, falando ao telefone informações da companhia, né, troquei informações com um parente durante o fim de semana, um churrasco, então assim, né, a questão de acesso físico à empresa, a questão do seu crachá, puxa, o amigo fala, puxa, esqueci meu crachá, empresto o seu, então assim, o controle, ele passa, né, ele excede muito a questão do computador em si, né, um controle assim, a vulnerabilidade de dados, ataque e obtenção de uma forma, né, ilegal desses dados, ela está presente e é uma ameaça muito forte, então, é assim, né, como combater isso, Bá, eu acho que o caminho é treinamento, treinamento e treinamento, né, não tem outra forma, porque a gente está falando aqui de hábitos, né, e às vezes a pessoa, o colaborador, simplesmente não enxerga a ameaça, né, então simplesmente, para mim, né, estou acessando do aeroporto uma internet, um wi-fi lá que eu desconheço e eventualmente eu não vejo um risco de ameaça, é aí que é o problema, então, por isso que as companhias, né, eu vejo todas as seguradoras de uma forma geral, mas principalmente as multinacionais investindo muito nessa questão de treinamento, né, que passa pelo compliance, pelo legal, e eu realmente acho que esse é o caminho de você capacitar, então, quando a gente fala sobre desafios da liderança nesse sentido, é realmente todos os líderes da companhia, qualquer nível, qualquer área, falar a mesma língua e todos buscarem essa capacitação aos times, eu acho que esse é o antídoto para essa situação que a gente está vivendo no momento. Até porque, né, Flávio, hoje, como a gente já ouviu até aqui no Insidercast mesmo, os dados são o novo petróleo, né, são a grande riqueza, então, quanto mais seguro essa riqueza estiver, né, menos problemas e dor de cabeça ele vai trazer para as corporações e para todo mundo que se antevê a isso, né? Com certeza. E você pega, né, trazendo um pouco para o nosso mercado aí de seguros, né, então, assim, poxa, a gente vai cotar uma empresa aí, uma empresa gigante, multinacional, né, então, você faz a cotação de property, né, o property, ele pediu lá também uma cobertura de lucros cessantes, você tem informações ali, né, confidenciais e preciosíssimas para a empresa. Então, quando você fala, né, um risco de um possível basamento, você não pode criar um problema aí de eventualmente até perder um cliente, como nas mãos erradas, né, gerar consequências ainda piores, né, que é o caso que é justamente o que a LGPD tenta prever e controlar isso de alguma forma. Então, assim, os colaterais, eles são, assim, potencialmente muito perigosos, né, é um tema de muita atenção, eu vejo, e eu vejo isso em todas as seguradoras, né, um cuidado redobrado com isso, né, e como eu disse, eu acho que a LGPD vem para somar isso, né, esse controle e aprimorar ainda mais os controles já existentes, né, com certeza é uma boa prática. Flávio, além dos ataques cibernéticos, né, ainda o líder, ele tem que prestar atenção, por exemplo, nos escândalos e também na, como posso dizer, na reputação da imagem, né, porque, assim, hoje em dia existem tantos escândalos fabricados, porque a gente tem uma militância muito forte na internet, né, nós temos uma vigilância também muito forte na internet, que pode fabricar alguns escândalos e acabar com a imagem das marcas, ou também quando implica em casos legais, né, então, por exemplo, com esquemas de corrupção, tudo isso acaba podendo, como posso dizer, acabar com um pouco da imagem e a trajetória da marca, né. A minha pergunta aqui é, esses itens seriam outros pontos que merecem a atenção dos líderes também? Cleiton, não tenha dúvida, não tenha dúvida, eu acho que esse exemplo que eu dei há pouco para a Bar, Cleiton, quando a gente recebe um pedido de cotação de uma grande empresa, né, que você tem dados ali do risco, endereços físicos, né, protecionais, valores por planta, né, são informações valiosíssimas, né, e esse tratamento, né, o lidar com essas informações, Cleiton, tem que ser um ambiente muito controlado, um ambiente que você tenha, né, o exato, a exata informação de quem acessou esses dados, né, o comprometimento e o controle de não poder ser gravado em algum, algum HD externo, algum pendrive, né, então, isso eu vejo assim, né, Cleiton, a gente vem trabalhando já nisso há alguns anos, né, aí eu falo, né, mais especificamente do mercado segurador, né, então, sempre houve essa preocupação, né, o mercado segurador, por exemplo, a gente tem a prática da assinatura de contratos NDA, né, o qual a gente não pode divulgar alguns dados, por exemplo, tem que ter uma certa responsabilidade no tratamento desses dados, então, eu acho que o mercado segurador, né, por ter esse viés um pouco aí financeiro, eu acho que a gente está, já esteve assim, digamos assim, passo à frente nessa questão, nos controles do que a gente vê hoje. e essa questão aí que você falou de cancelamentos, de escândalo, né, Cleiton, isso tomou uma proporção inimaginável, né, e a gente vê casos aí de grandes redes, né, passando por dificuldades, tal, então, eu acho que passa muito pelo caminho de governança corporativa, tá, Cleiton? E aí, né, de novo, a gente traz aí um pouco essa questão lá da liderança, né, e das lideranças trabalhando de forma como uma orquestra, né, uma cuidando da outra e avaliando e mitigando riscos, nessas épocas atuais, ainda mais, né, Cleiton? Realmente, é um cuidado que a empresa tem que ter, né, porque eu acho que ao mesmo tempo que a gente usa as redes sociais para alavancar mídia, para divulgar boas notícias, né, para atrair novos clientes, isso pode ter um viés negativo, né, de acordo com a informação que possa ser postada, então, com certeza, é um ponto de preocupação. É, tem os dois lados, né, da mesma maneira que você pode impulsionar uma marca, se você não tem ali uma assessoria de imprensa ligada no que um executivo posta, pode ser também uma maneira de destruir a marca da sua empresa. E olha, é uma coisa, não interessante assim, mas uma coisa preocupante, tem muita gente que ganha dinheiro hoje em dia fazendo esse tipo de cancelamento. Nem quer ver o que pareça. É terrível isso. Não, eu acho, assim, a gente vê muito isso na questão pessoal, né, Cleiton, você vê aí a questão de artistas, né, que também, assim, tem uma super exposição aí na mídia, não é o que você falou, é uma via de mão dupla, né, só que eu acho que, assim, as corporações, o mercado corporativo, Cleiton, você tem que ter controles de, assim, pessoas autorizadas a fazer a comunicação, de você fazer uma revisão, porque às vezes você não teve a intenção, às vezes por algum erro, alguma coisa que você escreveu ou que você deixou de mencionar, ah, não, mas, né, porque hoje você tem grupos que defendem, né, tudo, né, Cleiton? Então, você, né, você tem que tomar um cuidado redobrado mesmo, né? Eu acho que, também, do lado das seguradoras, Cleiton, a gente tem tanta mensagem positiva, de controle de riscos, né, de como prevenir acidentes, enfim, a gente tem uma, uma database tão rica, né, nesse sentido de compartilhar, que eu acho que a gente tem que focar nisso, entendeu, Cleiton, né, utilizar as mídias e focar em mensagens positivas que agregam aos consumidores, aos clientes, acho que esse é o caminho que as seguradoras têm que seguir, né, trazendo um pouco para a minha realidade. Sempre ajudar as empresas da melhor maneira possível a elas divulgarem o que elas têm de melhor, né, que realmente, hoje em dia, é desafiador o período, né, e parece que a pandemia, ela deu uma potencializada um pouco nisso, né, que as pessoas, elas ficaram um pouco mais, como posso dizer, ariscas, então qualquer palavrinha errada ali, qualquer palavra que abra para uma interpretação, as pessoas acabam puxando para uma coisa um pouco mais negativa, infelizmente. Exato, eu acho que uma somatória de coisas, né, Cleiton, eu acho que as pessoas passaram a utilizar com mais frequência, mais tempo, né, o tempo médio diário, eu acho que é muito maior, né, nessa questão aí da pandemia, as pessoas estão em casa, etc. E também eu percebo, né, Cleiton, não só minha impressão, como os números, assim, a gente vê uma irritabilidade, um nível de estresse maior atualmente, né, isso tem trazido consequências na questão do índice de sinistralidade da carteira de automóvel, por exemplo, né, aumentaram os acidentes, por exemplo, né, são N fatores, né, o pessoal, o pessoal estava em casa, agora está saindo mais, tem uma série de fatores, mas essa questão do estresse, da irritabilidade, está muito em evidência, isso, né, vocês podem perceber isso, seja, né, nas suas casas, no dia a dia mesmo, no trabalho, né, num restaurante que você vai, enfim, isso está muito latente, né, então, eu acho que a somatória disso tudo, Cleiton, traz essas discussões mais acaloradas aí, que eu acho que o mercado corporativo tem que ficar fora disso, né, eu vejo, às vezes, no LinkedIn, né, questões políticas, enfim, né, discussões das mais variadas, né, distorce totalmente a finalidade da ferramenta, né, que é uma ferramenta de negócios, para compartilhar inovação, bons conteúdos, né, eu acho que isso é a principal finalidade lá do LinkedIn, né, e oportunidades de emprego para quem está procurando. Super concordo com você, Flávio. Flávio, é com você agora. E falando sobre mercado corporativo, vamos falar um pouquinho da Mitsui Seguros, você tem um trabalho muito legal, você é diretor comercial, acaba conversando com vários corretores do Brasil inteiro, para quem não sabe, o corretor, ele faz o elo entre a seguradora e o cliente, então, o Flávio, ele tem esse papel super importante de promover a cultura do seguro, no Brasil inteiro. A gente queria saber um pouco mais como que funciona esse trabalho, para você explicar um pouquinho para a gente, desse trabalho, e o mais interessante, um tema que conecta, que a gente falou no início do episódio, que a Mitsui acabou de ser considerada uma das melhores empresas para se trabalhar no Great Place to Work, que é um dos principais segmentos de pesquisa, voltado à felicidade no trabalho, à satisfação no trabalho. Queria que você falasse sobre esses dois pontos para a gente, como é esse trabalho com os corretores, e como vocês receberam essa pesquisa, essa chancela do mercado. Muito legal, Fábio, oportunidade. Cara, falando um pouco da Mitsui, uma curiosidade, a Mitsui, Fábio, ela tem mais de 400 anos, uma empresa de mais de quatro séculos, parece brincadeira, mas não é. A Mitsui é a maior seguradora, líder no Japão e Ásia, e eu trabalhei aqui, Fábio, no Bienio 2016-2017, depois eu saí por quatro anos, e voltei agora esse ano aqui, em março de 2021. E o legal, Fábio, a gente está num momento muito especial, a companhia tem investido muito em tecnologia, em verticais de produtos, que a gente consegue criar muito fácil, conectar nessas esteiras de insurtex, que a gente vem falando. A companhia vem crescendo, Fábio, uma média de 40% ao ano, um crescimento muito agressivo, mas, claro, é um crescimento sustentável, a gente quer crescer com qualidade e sustentar isso, sem solavancos. E o nosso plano audacioso para os próximos três anos é triplicar a companhia, Fábio, a gente vai fechar esse ano aqui próximo de um bilhão de reais, já com 40 de crescimento, mas a base que a gente tinha, triplicando, ela vai chegar próximo dos três anos em dois bilhões de reais de prêmio. então, realmente, a gente atinge uma escala mais confortável, do ponto de vista de investimentos, de IDA, esse é o nosso plano aqui para o Brasil. Então, assim, como dizem, Fábio, para um comercial eu estou surfando a onda perfeita, porque o comercial gosta de vender, de crescer, de conectar com corretores, de fechar novas operações, essa é a minha gasolina, isso que me motiva. Então, eu voltei num momento muito especial, estou muito feliz de trabalhar com todo o time lá da Mitsui, o Elipinoshita, que é o nosso PP, então, a gente está muito alinhado, toda a diretoria, o Bruno Porte, lá de tecnologia, a gente está muito bem. E trazendo um pouco, então, além de tudo isso, Fábio, a gente conquistou o Great Place to Work, que é uma conquista fantástica, Fábio, muito genuína, porque isso vem do time, vem dos colaboradores, o nosso time hoje, são mais de 300 funcionários aqui no Brasil, e isso você não tem como pressionar, controlar nada, é uma pesquisa 100% genuína, então, é um motivo de grande alegria e a consequência disso, como você falou, é a melhoria no atendimento para o corretor e para o cliente. Então, puxa, veio o Great Place, e agora? Puxa, agora você, toda vez que você interagir com o colaborador, ele vai estar animado porque está no ambiente sadio, uma empresa que investe em capacitação, em qualidade, que está preocupada com o bem-estar, eu acho que o Great Place ele certifica tudo isso, a somatória desses pontos positivos, sabe, Fábio? Inclusive, vou revelar uma coisa aqui, vi você dançando no TikTok comemorando esse prêmio aí, é verdade? Puxa, Fábio, que eu brinquei com o pessoal, eu falei, poxa, na minha época, eu só precisava bater a meta, Fábio, bati a meta, estou tranquilo, agora não, você vê, tem que ter habilidades aí, dançarinas, musicais aí, você está muito bem, mas faz parte, a gente ficou muito feliz, Fábio, ficou muito legal, quis extravasar, brindar e comemorar com os nossos corretores, tem que comemorar mesmo, além do Great Place, Fábio, a gente foi indicado também, o site Reclame Aqui, ele sempre tem um, no final da apuração, Fábio, são indicadas melhores empresas, com base aí na nota, etc., na pesquisa deles, e nós fomos indicados, indicados como uma das melhores seguradoras do Reclame Aqui, tá, Fábio, a gente vai concorrer também, que é outra indicação, 100% genuína, Fábio, porque isso provém dos nossos clientes e corretores, a qual nós não temos gestão nenhuma, é o feedback que eles dão dos nossos serviços, do atendimento de sinistro, atendimento de guincho, a experiência de compra de apólice, toda a interação que o corretor também proporciona, então, é um outro prêmio que a gente ganhou agora, muito recente, que a gente está também muito feliz e orgulhoso, tá, Fábio? O sentimento é assim, estamos indo no caminho certo, o feedback que a gente tem recebido é muito positivo, dos corretores e clientes, então, a gente percebe que a gente está no caminho certo, cada vez, assim, fortalecer esse caminho aí, E falando em caminho certo e falando em futuro, Flávio, eu queria perguntar para você sobre quais são as tendências da Mitsui para agora, né, 2021, esse tempo ainda que tem de 2021, o ano que vem, os próximos anos, 2020, né, todo esse período de pandemia foi um período desafiador para todo mundo, mas você acabou de dar um dado, inclusive, aqui de crescimento, então, por um certo viés, foi um ano muito positivo, também, para vocês. O que vem de novidade por aí? Pô, legal, né? Não, com certeza, né, eu acho assim, na pandemia, a pandemia não afetou tão fortemente o mercado, tá, esse é o primeiro ponto, então, quando a gente fala aí de volume de prêmios, o mercado apresentou um ligeiro crescimento aí, né, quando a gente somar tudo, são várias visões, né, você tem previdência, você tem bancos, tal, então, são várias divisões que a gente consegue apurar aí os dados do mercado, mas, em geral, a gente apresentou um pequeno crescimento, né, como mercado, e a Mitsui, como eu disse, 40% de crescimento. O desafio, né, recentemente, é essa questão de resultado, né, porque você tinha um perfil do consumidor que não estava saindo com o carro, e agora ele começa a sair muito mais, e talvez você considerou na tarifa um comportamento que ele já mudou, então, acho que isso é um desafio que traz para o mercado. Esse ano de 2021, a gente percebe um decréscimo nesse lucro, na margem de lucro das seguradoras, em especial as que operam mais fortemente com automóvel, tá, então, é um ponto que as companhias vão precisar ajustar agora com essa nova realidade que está chegando, enfim, né, vacinação aumentando, né, volta ao trabalho, volta à escola, enfim, graças a Deus almejou e estava louco para acontecer, né, mas falando de planos, né, Ba, o reforço, né, realmente a gente vai buscar, né, a gente quer triplicar esse número, esse é o plano da Mitsui para o Brasil, né, a gente tem investido muito em tecnologia, em pessoas, né, tipo comercial, e além disso, a gente vai agora também lançar novos produtos, tá, Mar, então, a gente está com alguns produtos aí na esteira para lançar esse ano, inclusive, né, um deles que a gente está em fase final de estudo é o CIDER, né, posso já antecipar aqui, primeiro a mão, os insiders aqui para vocês, a gente está definindo questão de parâmetros, né, em qual público que a gente quer atingir, né, com essa proteção, mas eu acho que, assim, é um combinado de diversas ações que a gente já vem tomando há algum tempo, que vai propiciar esse crescimento que a gente almeja aqui para o Brasil, tá. Agora a gente tem uma pergunta, Uringa, é isso, Cleiton Lúcio? Isso. O que é question? Olha, normalmente a gente pede para o convidado, né, falar de um a dez aqui, e a gente escolhe a pergunta, mas hoje a gente bateu tanto um papo no bastidor aqui, e teve algumas quedas aqui durante a gravação, e a gente começou a conversar ali no meio, infelizmente isso não vai para o ar, mas eu queria te perguntar, Flávio, na verdade, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua paixão pelo samba, se você toca algum instrumento musical, qual é o seu envolvimento com o samba? Mas peraí, que eu vou até complementar essa pergunta. Pode complementar. Eu vou puxar mais uma pergunta dentro da sua. Mais do que samba, eu quero saber da sua paixão pelo rádio, já que você é nosso colega de microfone, eu queria que você contasse aqui para os insiders, porque a gente vê você falando sobre seguro, mercado segurador, com tanta propriedade, um diretor comercial, mas você curte lá o samba do China, que a gente estava falando no bastidor, como você gosta. Eu vou entregar ele agora. Calma, China. Eu queria que você contasse um pouco disso também. Oba, muito legal. Puxa, gostoso falar disso. Puxa, eu sempre tive essa paixão pelo rádio, uma paixão antiga, desde moleque. Estava até pensando, quando começou, eu tenho uma foto lá, eu como orador da turma, já apresentava alguma desenvoltura. Mas o fato é que eu estudei, o pessoal tem um curso técnico, é um curso de longa duração, aí você vai para de dois a três anos, um curso puxado, e consegui tirar a minha DRT. É uma paixão que eu tenho, eu não digo assim, é um plano B e tal. Hoje, eu não consegui, não consigo viver de rádio, digamos assim. Mas é algo que eu tenho um carinho, eu já fiz algumas gravações para seguradoras, enfim, estou sempre tentando interagir de alguma forma. E eu acho que o rádio também vem se transformando, esses dias aí dirigindo, essa questão de você estar dirigindo, ouvindo a sua rádio preferida, é algo mágico. Eu acho que o rádio sempre vai estar presente, vai se transformar, claro, mas é algo que me dá muita satisfação. É, eu costumo brincar, desculpa te cortar, Flávio, mas eu costumo brincar que o rádio, ele não morre. De todos os veículos de comunicação, ele é um dos mais antigos, mas ele nunca morre, ele se transforma, ele foi do analógico para o digital, a gente passou da frequência do AM para o FM, com mais dials, mais canais, com uma qualidade melhor, de questão técnica. Hoje a gente está num podcast que é uma vedete aí do bom e velho rádio. Um podcast nada mais é, eu costumo brincar quando perguntam, o que é um podcast? Nada mais é que um programa de rádio que você escolhe o tema que você quer ouvir, onde você quiser, quando você quiser, e ele é muito próximo, né? A gente costuma dizer que ele dos meios de comunicação é o mais próximo da pessoa que está consumindo, porque, primeiro, é uma comunicação muito direcional, quase um a um, né? É um locutor falando com um interlocutor, falando com quem está recebendo, aliás, essa informação, e de uma maneira muito próxima, que é no pé do ouvido da pessoa, né? É uma maneira mais direta de chegar até alguém com uma informação do que chegar aqui no ouvidinho da pessoa, né? E aí, nesse ouvidinho, também temos o samba que você ia começar a falar, e eu te interrompi, desculpa. Oba, não, só, né? Você falando, você até me emociona, Oba, sem brincadeira, porque eu acho assim, né? Pelo menos a minha geração, talvez minha filha que está com 17, ela não tenha esse vínculo com o rádio, como a gente talvez tenha, né? Eu, pelo menos, mas o rádio marcou demais as nossas vidas, né? Sou da época que você chegava na balada, tirava o toca-fita lá de gavetão, né? Na mão, né? Andava com aquele trambolho lá, não sei se vocês lembram, né? Então, assim, é tanta história, né? E a questão das músicas, e o que marcou nossa vida, é um negócio assim, não dá nem para explicar, né? Mas o samba, né, Bá? Puxa, tem uma história com samba linda, né? Acho que não diferente aí de todos, né? Mas realmente é uma paixão, né? Teve um samba ao vivo ali perto da Berrine, que todo o mercado de seguros costumava ir, né? Virtude do trânsito, né? Porque a Marginal, realmente você ficava lá duas horas parado na garagem do prédio, né? Você não conseguia sair da garagem. E esse samba, né? Que era de um chinês, por ironia do destino. Chinês também é samba, não acredito. Ele até aprendeu, viu, Fabio? A comida dele não era muito boa, né? Ô, Sam, se você assistia aí, me desculpe aí, né? Estou magoado. Mas realmente o samba era de primeiríssima, né? E todo o mercado segurador passava por lá, né? E esse samba do China marcou em uma geração, para vocês terem ideia, foram mais de 10 anos, né? Que o pessoal se encontrava lá às cestas. Mas isso aí eu estou falando no lugar, né? Mas o samba realmente, puxa, na minha vida teve um papel também importantíssimo, marcou demais, né? Amo samba, amo de paixão. Já estive ali no berço, né? Já estive no Rio, lá no Cacique de Ramos, né? Não sei se conhece. Muitos cariocas não conhecem, né? Eu fiz um evento lá com o time uma vez, fretei um ônibus, levei os cariocas para conhecer, que eles não conheciam. É o berço, né? Para quem não sabe, pessoal, é o berço onde surgiu o fundo de quintal, né? E outros grandes sambistas aí da nossa geração, que, infelizmente, né, pessoal, está minguando, né? A renovação está muito tímida, né? A gente tem perdido grandes compositores e intérpretes e não está surgindo novos na mesma velocidade. Não só no samba, né? MPB, rock, enfim, tudo, né? É o que eu fico triste, né? Principalmente quando a gente perde um grande nome do samba, eu realmente fico muito triste. Mas não deixo de ouvir, matar a saudade ali, né? E manter só esse sentimento aí. E se fosse para você escolher uma música que você falasse assim, esse é o meu samba preferido, esse é o samba que me traduz, vamos dizer assim. Ah, puxa, Bá, eu vou ser injusto aí, né? Resto de uma saudade aí, né? É um samba aí muito bacana, várias do fundo, Bá, adoro aí, puxa. A questão do Jorge Aragão também gosto muito, o próprio Zeca, né? Bete Carvalho, né? Que, puxa, foi inspiração em trabalhos, né? É difícil, é difícil até falar. Mas aqui em São Paulo, né? A gente teve a facilidade de... Eu tive a felicidade de assistir vários shows, né? Acho que era um circuito muito forte aí, né? Então, na época, aquela questão do pagode dos anos 90 foi muito forte também, né? Você tinha a sensação... Catinguele. Catinguele, eu sou o Eto. Então, assim, essa geração é, puxa, espetacular, né, pessoal? Espetacular, o negócio... Puxa, quem viveu, né? Quem teve a sorte de viver, realmente guarda com uma lembrança e um carinho muito grande. E eu também. Pá, você já cantou uns em Naraí? E esse foi um desafio para você? Cantar uns Luavá e iluminar os pensamentos dela? Eu cantava muito em Karaokeiro, não vou negar, não. Olha, estamos descobrindo o talento! É aquela... Sim, gente. Sim, gente. Bota o fio, deita a morena, você... Olha, os morenos ainda! Essa eu cantei bastante, tentava tirar o 100 lá no karaokê. Era difícil, viu? Já tentaram. Estou cantando nos karaokês dos morenos ainda. Os morenos. Fábio, você tem uma pergunta sobre desafios. A gente acabou de descobrir um seu aqui, né? Mas agora é sua vez. Edita essa parte. Não, Fábio. Fábio, eu rei do karaokê lá em Osasco, Bárbio. O Fabiano é conhecido. O Flávio, a gente quer falar um pouquinho dos seus desafios pessoais e profissionais. Você tem mais de 26 anos de experiência, passando por grandes empresas, já está acompanhando a sua jornada. Você se tornou uma referência aí no setor de seguros, né? Pela sua liderança, pela forma como você lida com os seus times. Eu acompanho muito as pessoas que trabalham com você, elas falam muito bem de você. Muitas dessas pessoas vieram trabalhar com você nas outras empresas. Isso demonstra um pouco de tudo que você falou aqui nesse episódio. Mas eu não queria saber as suas vitórias, os troféus que você tem guardado aí na sua casa, no seu escritório, mas quais foram os desafios pessoais e profissionais que você trilhou até chegar onde você chegou. Todo mundo acha que é muito fácil, que num piscar de olhos tudo se transforma, mas não é bem assim. E eu queria que você passasse um pouco da sua história para a gente se inspirar um pouquinho com ela e aprender também. Ô, Fabio, que legal. Acho muito legal falar disso, né? Assim, né, Fabio, eu acho que... Agora eu completei 45 anos, né? Talvez eu esteja num... Como eu não tirei o ano sabático aí, esteja num ano aí de reflexões, de vida, de futuro, né? Então, acho que tem muito a ver com o que você falou. Mas, realmente, aí o caminho, Fabio, não foi fácil, né? Mas eu acho também assim, né, Fabio? É muito indemente da minha geração, né? Eu acho que a minha geração, né? Eu nasci em 76. Acho que a gente nasceu numa época, assim, mais difícil, né? Vamos dizer por assim, né? Eu lembro, né? Coisas básicas, né, Fabio? Então, assim, puxa, você... Não é que nem hoje que você tem os big mercados, né? Que você vai na padaria, você acha tudo. Então, eu lembro, puxa, de épocas, assim, se chegava na padaria, chegava uma caixa de leite que acabava em cinco minutos, fazia-se uma fila atrás desse leite, né? Restaurantes você tinha pouquíssimos, né? Eu lembro do saudoso aí Grupo Sérgio, né? Que você, puxa, ia comer lá no Grupo Sérgio uma vez por ano em ocasiões especialíssimas, né? Então, assim, né? Estou contando tudo isso, Fabio, para moldar um pouco, assim, né? Que cenário que a gente nasceu? Que cenário que a gente cresceu? Tudo muito difícil. Então, a minha geração, Fabio, é uma geração que batalhou pelas coisas, que correu atrás do negócio, tá certo? Invariavelmente, tá, Fabio, né? A grande maioria, né? Aquela coisa de nascer um berço de ouro era para poucos, né? Muito poucos. Então, assim, por que eu digo isso, Fabio? Tudo isso trouxe uma dificuldade adicional nessa questão da construção da carreira, né? Porque eu sempre trabalhei com ótimos pares, né? Com pessoas que queriam aquele posto que eu estava competindo, né? Que queriam crescer como eu, né? Que também pegavam por tudo, que tinham ótimas qualidades. Então, é isso, assim. Esse foi o cenário que eu cresci. No final, Fabio, quando eu olho para trás e vejo um pouco disso, no final, assim, acaba enobrecendo as conquistas, né? Porque, realmente, quando você compete num cenário mais difícil, né? Isso torna, né? Eu acho que te torna melhor, né? Independente, né? Quem chegou lá, quem quis ser gerente, quem quis ser diretor, quem foi proibido, quem não foi. Mas eu acho que depende muito do gol de cada um, né? Às vezes, tem pessoas também que têm um gol diferente, né? Fabio, não quer ter essa projeção, não quer ter esse desafio, porque é uma grande responsabilidade também. Então, realmente, eu olho para trás e vejo de todas essas dificuldades que foi construir isso passo a passo, né? Tijolo a tijolo lá. No mercado de seguros, Fabio, você trabalhou uma época, aí você percebeu, é um mercado extremamente competitivo, né? Eu classifico o mercado de seguros como um mercado meio que financeiro, né, Fabio? Então, essa parte é quando a gente vê de bancos, de investimentos, é um mercado muito competitivo, inferior, né? Porque a gente lida com riscos, lida com números, lida com resultados. E também, né, Fabio, é um mercado assim, né? Você nunca vê um adolescente lá no colegial falando puxa, não vejo a hora de me formar e entrar numa seguradora, né? Ninguém fala isso, né? Não é um mercado de sonhos que os jovens almejam, né? E tem um carinho, né? Mas, por outro lado, é um mercado que, quando a pessoa entra, não sai mais, né? Então, hoje, assim, pra mim, né, Fabio, não quero ter esse papo de ergas aí nem de velho, né? Nem é grunge, né? Que fala grande, grunge, sei lá. É cringe. É cringe, né, Barra? É cringe. É cringe. É cringe. É cringe. Sim, né, Fabio, a grande importância que eu dou hoje, né? O grande tesouro é um pouco dessas amizades verdadeiras que eu carrego comigo, cara. Isso é meio piegas, é um negócio meio que você fala, poxa, né? Nada a ver, mas, cara, que valor que tem essa altura pra mim, meu Fabio? Então, hoje, né, se eu mudo a... Como agora, né, Fabio? Eu voltei pra Mitsui, puxa, né? Já tinha um time maravilhoso trabalhando, trouxe alguns amigos que já trabalhavam comigo em outras companhias. E esse pessoal que vem e fala, puxa, né, quero trabalhar com o Zopa de novo, cara, isso pra mim é um motivo de grande felicidade, Fabio, né? Porque, pra mim, foi sempre muito mais que o número, foi muito mais que a meta, que o desafio, né, Fabio? Realmente é uma conexão pessoal que eu procuro ter e construir, né? Isso é importante pra mim, né? Não pode ser só frio, não pode ser só aquela tarefa de trabalho. Eu acho que tem que ter um algo mais, sabe, Fabio? E quando você constrói isso, independe da seguradora que você trabalha e o produto que você vende, né, Fabio? É algo pra valer, é algo verdadeiro. E eu tenho buscado carregar isso comigo, Fabio, né? Dentro do meu coração aqui, é algo que eu dou um valor enorme, né? Eu carrego com todo o zelo, cuido disso, amplio sempre na medida do possível. Então, esse é o grande tesouro que eu carrego nesses 26 anos aí de liderança, Fabio. Que legal. E a gente vê isso nitidamente, até por outras pessoas que a gente já trabalhou juntos e tudo que você falou tá nítido. Tudo que você, no seu olhar, quem tá vendo a gente no YouTube e quem tá ouvindo, o brilho nos olhos, quando o Flávio fala das amizades que ele trilhou, da paixão que ele tem pelo seguro e como isso tá intimamente ligado. Muito legal, Flávio. Fábio, assim, é um negócio que mexe tanto comigo, né? Assim, né? Você vai ficando velho e vai chorando por besteira, vai ficar meio bobão, né? Mas, eu tipo, assim, quando eu saí da Mitsui, por exemplo, em 2017, né? Que tinha comunicado o Eric, enfim, por N razões, o Eric falou, vem cá, vamos falar com os líderes, então, das filiais, você vai comunicar ao seu time, né? Foi tudo bem, né? Vou falar agora. Cara, Fabio, eu chorei, eu chorei copiosamente, assim, cara, não conseguia falar, pra você ter ideia. Eu acho que é justamente isso, é um pouco dessa conexão, sabe, Fabio? Eu crio essa conexão, né? Eu vejo isso como um diferencial. Traz uma responsabilidade também, né? Que você avança um pouco na questão pessoal, né? Você sai da esfera profissional. Mas eu acho que você limitar isso, uma relação profissional fria, de números, pra mim não faz sentido, Fabio, né? Na minha visão de profissional, de gestão, né? De conexão humana, até de missão, né? Vamos supor, uma missão pessoal, né? Eu sempre procuro, Fabio, tocar o coração das pessoas, do tipo, E o caminho que você tem que construir é esse, né? É o caminho realmente dos sentimentos, de você ter um vínculo maior, né? Então, quando você tem que cortar ou interromper ou quebrar de alguma forma, é muito difícil. Mas, enfim, eu pude ter a alegria aí de poder retomar. Então, é um pouco disso, né, Fabio? Acho que é um pouco disso. Não tem muito segredo, mas é algo genuíno. Acho que o Flávio trouxe pra gente, né, Fabio? Muito do que um dos nossos chavões máximos aqui do InsiderCast diz, né? Que no final do dia são pessoas lidando com pessoas. O Flávio tá falando isso de uma maneira muito genuína, até pegando a palavra que o Fabio usa bastante aqui no InsiderCast, mas é isso, de uma maneira muito natural veio na fala dele, né? No que ele trouxe até aqui pra gente. E me veio uma música do, acho que é do fundo de quintal, me corrija, Flávio, se eu estiver errado, que é a amizade, né? A amizade. Nem mesmo a força do tempo irá destruir. Não é? Isso dá pra sentir que você leva pro teu time, né? Então, infelizmente, eu vim aqui, invadi aqui o final, invadi a tela, dividi para o quê? Para dar uma notícia não tão legal, um pouco triste, porque chegamos ao final do episódio. Não gravou nada, Bá? Né. Esse episódio? Ô, Bá, você não invade, você agrega, né? Ah, muito obrigada! Ó, coração pra você, Flávio. Pra quem não tá vendo a gente, estamos trocando coraçõezinhos aqui na tela. Então, Flávio... Sabe o que a gente fala aqui, Bá, muito em japonês, o Tamo Junto, é Tomoni. Então a gente usa muito aqui na Mitsui, Tomoni. Vamos usar aquele coraçãozinho. Cadê? Cadê? Aqui, ó. Aquele coraçãozinho, né, de... Como é que fala mesmo? Do K-pop, né? Tipo, dos K-popers. Bom, Flávio, eu queria que você deixasse, então, o teu recado final, agora para os nossos insiders e as redes sociais, para quem quiser continuar te acompanhando e, quem sabe, marcar um samba depois, né, quando tudo voltar ao normal, que sabe a gente se encontra, né? Já é a hora, né? O China fechou, pessoal, infelizmente, não tem mais. Mas, vai, vai surgir outro, Flávio, com certeza. Então, legal, Bá. Bom, estou no LinkedIn, tá, pessoal? Flávio Zopelo, ali no LinkedIn, vocês podem me achar, né? Enfim, né? Quem tiver alguma dúvida, se eu puder também ajudar a trocar experiências, ideias, né? Acho que é muito legal e o LinkedIn é para isso. Agradeço imensamente a oportunidade, pessoal, né? Todo o time aí, o Cleiton, o Abá, o Fábio, né? Grandes amigos aí. Agradeço todos os insiders aí pelo tempo investido. Espero tragar algo positivo, algo que agregue aí no seu dia a dia, na sua forma de pensar, essa ideia. E estamos juntos, né? Como dizia Namitsu e Tomoni. E você sintoniza InsiderCast, a partir das 19. Muito obrigado, pessoal. Flávio, então, eu queria te agradecer mais uma vez aqui. Estamos juntos. Obrigada por mostrar essa humanidade que atrai todos os talentos e retém os talentos. E mais do que isso, retém uma equipe com você dentro e fora. do ambiente de trabalho, né? Essa questão de liderança humanizada que a gente tem visto muito aqui no InsiderCast veio no teu episódio todo, permeou o episódio todo, inclusive nas nossas brincadeiras aqui. Desculpa até pelo nosso jeitinho de ser aqui, mas obrigada por aceitar e brincar com a gente também. Eu acho que quanto mais humano um líder for, mais seguro e gostoso é o ambiente, porque existe e exige uma confiança e uma troca muito bacana entre os dois lados. Então, parabéns pelo seu jeito de ser. Obrigada por esse episódio que teve tanta informação e bom humor. E eu queria chamar aqui o Clayton para lhe dar o recado final dele e queria agradecer aos Insiders. Obrigada pela companhia de vocês em mais um episódio. Clayton, é com você e a gente se encontra no próximo InsiderCast. na verdade é o Fábio, então vou deixar com ele por enquanto. Ah, desculpa, desculpa, esqueci que quem abre também fecha o episódio, desculpa. Imagina, Fábio, obrigado. Tamo junto. Olha só, eu não vou falar nada do Flávio, porque eu conheço ele, vai parecer chapar branca, mas eu fiz o convite para ele e linkou com esse tema, porque eu já conheço o Flávio já de longa data. Quando eu era um simples analista e ele era um diretor, ele sempre me tratou assim, de igual para igual. E tudo que ele falou ali da relação humana, que ele trata as pessoas, é verdade. A gente tem amigos em comum, as pessoas foram, saíram, voltaram a trabalhar com ele e continuam com esse grande carinho. E saber que ele leva consigo esse carinho do coração dele, com esse trato com as pessoas, é muito bacana. Então o tema veio muito de encontro ao que o Flávio realmente faz. Flávio, obrigado pela tua presença, obrigado por você ter aceitado o convite, entrada na nossa nave aqui chamada InsiderCast. Obrigado, Bah, obrigado, Insiders, e obrigado, Clayton Lúcio. Com você. Agora sim. Obrigado, Fábio. Obrigado, Bah. Flávio, muito obrigado por aceitar o nosso convite também, por ter cedido um pouco do seu tempo e da sua experiência para compartilhar com nós aqui. Eu acho que de insight final aqui, três frases rapidinhas, né? Liderar é cuidar, liderar é desenvolver, e liderar principalmente é tornar mais fácil o trabalho dos seus liderados. Se você é líder e não faz isso, você está afadado ao fracasso, que é o meme que eu costumo usar. Muito obrigado. Muito obrigado, Insiders, por vocês terem assistido até aqui. Nós estamos em praticamente todas as redes sociais. Nós estamos no Instagram, arroba InsiderCast. Nós estamos no LinkedIn, arroba InsiderCast. Nós estamos no YouTube, por onde você está assistindo esse vídeo. E também nós temos o contato, o e-mail de contato, para caso você tenha alguma dúvida, crítica ou sugestão de pauta, você possa mandar para a gente, que é o contato, arroba InsiderCast.com. Eu agradeço a vocês que nos assistiram e nos ouviram até aqui. E como sempre, nós nos vemos e nos ouvimos no próximo episódio do InsiderCast. Tchau. 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 Tchau.